Apresento para vocês o maior sorteio mensal da história do canal. Em fevereiro sortearemos simplesmente uma Alpe Dragon Lore, a Alpe mais lendária do CS, e mais 10 facas Lore, 2 Butterflies, 2 M9, 2 Carambites, 2 Baionetas e 2 Flipknife. Esse sorteio está avaliado em mais de 84 mil reais. E para participar é muito simples, basta utilizar o novo cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! E vamos reagir a este vídeo do Crono, que fez um compilado das melhores aberturas até o momento da nova caixa do CS. E o título é Ele Ganhou a Kukri Knife Blue Jam. gol pra interessar. Não, 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 não! Fashion. C Eph Graz Esse preço aqui ainda a gente não sabe, né? Ele colocou 2 mil dólares porque é o preço que o povo está vendendo na Steam, então digamos assim que... inclusive já caiu, né? Essa mãe! O Crono! Ah, o que é isso? Ua, casinha nova linda! Uuuuuh! 722 dólares, Crono? 0.30? Não, é isso? É... Testado em campo mil reais, pô! E tá desde do dia sete, desde ontem! Talvez ele tenha editado esse vídeo bem quando... É, não sei. Mas tá lá, essa AK é mil reais. Tá lá. Ah, got it. Zorbi! Essa vai ser... Daqui a algum tempo, esse pattern não vai ser considerado o Tier 1 da Blue Gen, mas para o que temos no momento, esse é o pattern Tier 1 Blue Gen da Kukri. Creio eu que em breve vai ter a Kukri Tier 1, que vai ser inteiramente azul, mas ainda não existe. Então, por enquanto, essa é a Kukri mais cara dropada na Valve, sem dúvida alguma. Com certeza, ele não vai vender na Steam, ele vai vender. Aí, ó, vai tá... O Crono tá fazendo um giveaway lá de 100 dólares na Steam, hein? É só se inscrever no canal e comentar. God, eu já vou participar, não sou bobo nem nada, eu já sou inscrito. Legal, é a musiquinha que o cara colocou de fundo. E aí vem... No fucking way. Da hora demais, tem duas teias aqui no Playside, float parece ser muito bom. Coisa linda. Coisa linda. Slauta. Eita, esse daí é com celularzinho mesmo, raiz. Gravando na tela do PC, tá lá? Toma, alpe, chama. Caralho, stat-track ainda. Stat-track. Toma, mais uma. Stained. Ela tirou o hype da Butterfly Emerald. Pô, louco, não tem nem comparação. Não, não tem jeito. Não, não tem jeito. Pô, com todo o respeito do mundo, há a nova faca do CS. Mas, pô, como que a Kukri Nai tirou o hype da Butterfly? Não, nem se compara, pelo amor de Deus. Toma. Mais uma, Kribson. Kukri, Kukri, Kukri Blue Steel, baby. Kukri Blue Steel, baby. Pô, essa porra é brasileiro. Olha o funk que tá rolando. Não é gringo, não é BR, não é gringo. Ah, legal. Ele tinha 40% de chance de ganhar uma skin da... Não, 50% de chance. E essa MP7 que eu não tinha contado. 50% de chance de vir uma skin da coleção nova. Tá legal, tá legal. É, ah, que legal e tal. Mas, tipo, não é na cagada isso aqui. O cara tem 100% de chance de ganhar uma skin da coleção nova, pô. É um contrato só de item roxo. Da coleção nova. God, God. Esse daqui agora era 20%. Ah, que legal. Foi lucro, não. Se você pegar todas as skins roxas pra fazer um contrato com 100% de chance de vir uma skin rosa da coleção atual, você vai perder dinheiro. Porque se somar o preço de todas as roxas, não vai dar lucro em nenhum dos contratos. Nenhuma possibilidade vai dar bom. Agora, se tu colocar duas da coleção nova com oito de coleções antigas, aí sim. Aí sim pode ser que dê bom. É tipo se você for fazer um contrato pra uma AWP Dragon Lore e comprar 10 M4 Knight. Vai dar bom? Não vai. Porque você vai ter 100% de chance de ganhar o Dragon Lore. Só que você vai gastar muito mais dinheiro. Então toma. Então toma. E aí ele vai abrir uma caixa e ganhar uma faca, é isso? Ué. Olha o X-Tera. Que isso? Ué. Ué. Acabou os drops. O Crono é esperto. Você acha que o Crono é bobo? Acabou os clipes de coisa nova boa, né? Porque não é muita gente que conseguiu ganhar as coisas boas. Só que ele precisa dos 10 minutos pra retenção. Tu é um gênio, Crono. Super válido. Super válido. Lembrando, CSGO.net, cupom CALVO. 35% de bônus no seu depósito. Depois eu tô usando o cupom CALVO. 35%. Paulo, solicita a Wild Lotus no CSGO.net. Mano, eles tão querendo porque tão querendo me empurrar essa Alpe Dragon Lore. Eu quero a Wild Lotus. Eu tô esperando ela ficar disponível. E não fica disponível. Eu quero ela. Eu tenho a possibilidade de trocar pela Alpe Dragon Lore a qualquer momento. Mas eu já tenho uma Dragon Lore. Eu vou pegar essa baioneta autotrônica justamente pra sortear pra vocês que usam o cupom CALVO no CSGO.net. Aquele jeitão. Ela vai vir aqui pro dia 28 de março. Vai esperar ela chegar. Inclusive, acabou de chegar a baioneta. Ela veio testada em campo. Está de track. 3.100 reais. Já vamos colocar ela aqui, ó. Pronto. Lá no dia 28 do 3 vamos sortear essa faga porque a gente tá com estoque de facas e luvas e skins pra sortear pra vocês. Grande. Tamo com estoque grande. Paulo, vê a skin do menino. Verdade. Deixa eu já ver aqui na Dash. Tem um inscrito vendendo uma talon muito foda aqui na Dash pelo que ele falou. E eu quero ver como que ela tá. Ele disse que é uma talon case hardener de Blue Jay no backside. Será que é na Dash P2P ou é na Dash padrão? Lembrando, se você for depositar aqui na Dash, usa o cupom SONHO que te dá 2% de cashback aí no seu depósito. Além dos 2%, cada 30 reais que você deposita usando o cupom SONHO aqui na Dash, você tem uma chance de ganhar o sorteio de mil reais em saldo na Dash no final do mês. A talon Blue Jay é 5 mil. Ordenar por preço decrescente. Ela vai aparecer aqui provavelmente em primeiro. Não, primeiro nada. 5.500 disponível instantaneamente. Vamos inspecionar ela lá no CS. O menino falou que ela tá bonita. Eu acredito nele. Essa sim, pô. Não é não? O backside dela tá coisa linda mesmo. Se fosse o playside, você ia ter um tesouro em suas mãos. Faca, talon. Ah, pode ser que seja essa daqui, ó. De 5 e 200, ó. Tá lá no P2P, vamos ver. Inspecionar. Playside aqui. Caralho, que talon foda. Aqui tá no playside. Backside. Playside. Sem-sa-si-on-au. E o meu PC... Caralho, essa daqui eu até penso em pegar ela, viu? Só dá uma olhadinha no buff com esse pattern pra ver se o preço tá ok. Foi vendido uma por 4 mil no mercado da Steam. Ela é a top 2 do mundo neste pattern. Depois vai ter field tested. E no buff tem alguma FT pra nós ver o preço? Caralho, difícil precificar uma skin da Steam. Tem aqui 0,18 por 6 e 700. 0,17 por 8. Minimoware não vai ter nenhuma porque a dele é a única. Ele tá vendendo aqui por 5 e 600. E na Dash ele tá vendendo por 5 e 200. Só que ninguém comprou. Tá um medo, né? Se ele colocou no buff por 5 e 600 e ninguém comprou. Será que vale tudo isso? Porra, é uma talon bem bonita. É uma talon bem bonita. Tipo, ela deve ser Blue Jam alguma coisa, algum tier. Só que o que vale mesmo é essa porra desse tipo... Filtrar pro Blue Jam e ela aparecer aqui, saca? E essa daqui é Blue Jam no backside. É Blue Jam no back. Caralho, Blue Jam no back dá 17 mil. Daqui não se enquadra como uma Blue Jam no back, não? Porra, o meu CS tá bugando, velho. Olha isso aqui. Vou ter que reiniciar o PC. Depois não vai ver essa porra. Depois não vai ver essa porra. Vou dar uma olhada nessas talon. Valeu aí quem assistiu o vídeo. Meu CS tá bugando a porra toda. Vou reiniciar o PC. E é isso. Valeu, deixa o like. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma